Salve usuários do canal de Acesso Digital 2003, mais um vídeo aqui Acesso Digital, abraço a todos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, pode se inscrever aí, ativar o sininho, deixar aquele like para a gente. E aqui tem bastante dicas técnicas, mostras de equipamentos eletrônicos atualizados para diagnóstico. E hoje eu quero dar uma dica bem bacana para os donos da linha Peugeot Citroën, que é basicamente o mesmo esquema. Muitos carros da Citroën, inclusive 206, 207, é equipado com esse tipo de tampa de válvulas, com esse tipo de sistema aqui. O 207, 206, até os outros aí, o 308, 307, enfim, vários deles. O 1.6, 1.4, ele tem esse sistema aqui de recuperação de gases, de vácuo que vem aqui da tampa de válvula. Eu respiro praticamente, esse respiro, ele tem uma tampa, que é essa daqui, aqui está a tampa de válvulas. Estamos aqui fazendo um flush de motor, já fizemos, já fizemos a limpeza da parte de baixo. Tiramos lá o cárter, tiramos tudo, lavamos tudo por baixo, com descarbonizante, etc. E agora, lavamos a tampa, né, a tampa já está pronta aqui para começar a montagem, ok? Esse carro está bem legal, está bem tratadinho, com aditivo na água, sempre bem ajustado. Acabamos aqui de conferir as válvulas, né, que é 0,20 na admissão, 0,40 no escape. O escape, que desse lado, sempre aquece mais, né, então, por aquecer mais, ele dilata mais, então, o ajuste é maior. E aqui na frente, não, aqui na frente, ele recebe o combustível, então, não tem tanto aquecimento aqui. O escape aquece bastante e transfere o aquecimento para a válvula, ok? Por isso, ela é diferente, ela é maior. Mas, enfim, aqui em cima, vai esse defletor. O óleo bate no defletor e deveria subir para cá somente o vapor do óleo. Esse vapor de óleo, normalmente, em alguns carros que já está muito carbonizado, muito sujo, ele sobe com óleo também e suja tudo aqui, ó, o sensor MAP, que é esse aqui, né, suja bastante o sensor MAP, suja o TBI pra caramba, carboniza o TBI. Então, aqui deveria passar somente o ar. E não é típico da linha Peugeot que isso aconteça, que passe somente o ar. Acaba passando vapor de combustível, ele fica aqui desse lado, né, ó. O defletor fica assim, tem dois suportes aqui do defletor, né, que vai aqui em cima, ok? Tem esse aqui também, que vai aqui, depois a tampa de válvula. Esse espaçador aqui é pra pressionar essa peça pra baixo e dar a vedação correta. Aqui não adianta por cola, tá? Se ele estiver vazando, tem que trocar essa borracha aqui, tem que trocar a junta, né, da tampa de válvula, que é essa aqui, ela é encaixada, ok? Legal. Então, olha só, pra evitar que suba muito vapor de óleo, que passe, né, que o carro tá mais carbonizado e tal, pra evitar que isso aconteça, você pode usar um macete, bem legal. Isso aqui, ó. Isso aqui é do Fiat, é da linha Fiat, dos Fiats mais antigos. É o anti-chama do Fiat mais antigo, ó, parece uma arvorezinha de Natal, né? Toda torcidinha. Você coloca ele aqui, ó. Olha lá. Colocou aqui dentro, olha aí, ó. Legal? Ele impede, olha aí. Ele vai impedir que passe óleo, porque o óleo vai ficar retido aqui, tá? O que passar do óleo, ele fica retido aqui, não vai pra admissão. Você pode observar que aqui, ó, a admissão, a entrada do vapor de ar, tá bem limpo, ó. Ok? Isso aqui não foi limpo agora, não. A tubulação também, ó, ela fica limpa. Não sei se dá pra ver, né, mas olha lá. Olha lá, ó, a tubulação não fica tão suja, tão carbonizada, né? Olha lá, ó. Ok? Então, isso impede que passe muito pó, muita sujeira, aquele pó de carbonização passe pra dentro da admissão. E suje aí as válvulas, suje, encha de sujeira aqui o corpo de borboleta, encha de sujeira o sensor MAP, enfim. Enfim, deixa a situação um pouco mais confortável. É baratinho, tá? Nas autopeças aí vocês vão achar isso aí bem baratinho. Nos outros carros, no 307, 308 e outros mais que é 1.6 ou 2.0, você pode colocar aqui, ó, nessa saídinha aqui, tá? Ou até mesmo, dependendo do caso, colocar aqui, ok? Só tem que estar com o diâmetro correto, tá? O diâmetro mais adequado é aqui dentro dessas mangueiras mesmo. Isso aqui acontece também na Exara Picasso, né? Na Gram Picasso, nos motores 2.0, que tem essa tubulação aqui. Você pode colocar dentro dela, tá? Não afeta em nada, passa o ar, passa o vapor, mas não passa o óleo. O óleo fica retido ali. Legal? Fechou então? Mais uma dica aí, Acesse Digital 2003. Nos acompanha aí em nosso canal, tá bom? O telefone tá aí. Quem precisar pode encontrar nosso telefone ou nos comentários ou nas descrições ou até mesmo nos próprios vídeos aí, tá bom? Abraço a todo mundo. A gente vai se divertindo por aí.